4 mil reais por mês, trabalhar em casa, dar adeus a seu trabalho chato, você tem vontade de trabalhar pelo seu celular para empresas como a Google? Clique no link e saiba mais. Mas me conta um pouco sobre a Havan, como ela começou, você falou que começou em Brusque e como que foi o primeiro passo, a primeira loja, me conta isso, o que foi abrir a primeira loja, por que você fez isso? Nada, vamos lá, vamos lá, meu avô, meus avós foram operários numa fábrica, meus pais foram operários numa fábrica e eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos, eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade e na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém, eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio e disse, pô, eu queria botar meu filho a ser garçom, atender a mesa, mas não pode, se vier alguém, algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar, tá isso? Também tá errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu tá bem? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito fácil. Eu, a professora quando dizia assim, Luciano, continua a leitura, eu já ia na aula de português tremendo, eu já ia mal pra aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar, dividir. É, isso é bom, né? Eu sempre aprendi muita. Cara, me meteu essa. Essa é boa, né? É somar e multiplicar. É dividir e diminuir, puta, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português e não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que que quando eu ia na aula de português, putz, aquilo me passava mal, puta mãe, tem aula de português. E aí, a professora, eu acho que na quinta série, sexta série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia, não. Ah, e os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia, eu, ah, putz, começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendi, aí eu pensei, pô, o que que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo, jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler, pra eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então, eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Tava, você era o Bill Gates. Tava melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha de... Nossa, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente. Procura um fono... Como é que eu descobri depois que eu era a coisa? Porque eu tive filhos depois da escola com dislexia. A gente fez simpósio. Pô, a nossa cidade é muito... Tem colégio, lá o Cultura, especializado em quem é dislexo, né? Os Estados Unidos tem escola pra dislexo. Onde todo mundo é dislexo. Recentemente eu recebi um... Tudo no audiobook. Não, não. Aprende através do silábico. Entendi. Beabá. Hoje é construtivismo. Você aprende a ler a letra inteira. Isso é um erro do Brasil aí. Tem que mudar essa... O Brasil é assim, ó. Acho que a França é assim. A parte oeste americana é assim. Que aprende menos do que o silábico. Pode cair. Ah, então... Aí a gente mandou professores pra Curitiba pra ensinar meus filhos a ler de maneira... Não, homeschooling não pode, cara. É crime. É crime. Homeschooling não pode. É. Não pode. Você não pode ter o seu filho estudado. Ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez. Não pode ter outro tipo de escola. Não pode, hein, cara. Mas hoje tá mudando. Tá mudando. E eu digo pra você. Quem tem um filho dislexo ou um filho que tem... Esse filho pode virar um problema no adulto. Porque ele foi marginalizado na escola. E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Bruxa trabalhou na fábrica Renault. Ela existe? Eu, será? Eu comprei a fábrica. Tu comprou? Ah, cara! Legal. 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 E aí, depois de três anos eu trabalhei na expedição. O meu gerente me chama e disse pro Luciano. Eu era chamado lá até de ligeirinho aí pra... Eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor. Lá no outro lado. Não queres ir pra lá? Disse, puta, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender. E aí depois montei a Havan com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei. Caramba! Quatro mil reais por mês. Trabalhar em casa. Dar adeus a seu trabalho chato. Você tem vontade de trabalhar pelo seu celular para empresas como a Google? Clique no link e saiba mais.